Hashtag 19, a história dos meus jogos! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo para mais uma história incrível. Durante muitos anos a galera pensou que eu, o colecionador, comprei toda a minha coleção num lote glorioso e não foi bem por aí. E hoje iremos apresentar a história do Duke Nuke 3D do Mega Drive. Um jogo simplesmente fantástico, incrível, que na época, quando eu peguei esse jogo, eu me doidei. Pensa num jogo assim que eu falei, caralho, mano, olha só o bagulho, mano. Isso é época de lá de 2003, 2004, que eu peguei esse jogo aqui e eu peguei uma versão completa. Ô caralho, deixa eu abrir aqui. Ele vem com manualzinho, vem com pôster, o pôster tá ali na minha parede. E tinha também mais um cartãozinho, que o cartãozinho tá em algum lugar aqui, que eu tenho um monte de cartãozinho de garantia. E o cartucho original é simplesmente fantástico. Só pra lembrar pra vocês, né, quem viu, tá realizado e tá, como que eu posso dizer, tá satisfeito. Controle do cacetinho vermelho, cara. A gameplay disso aqui tá incrível, né, já arregaço o like no cacetinho vermelho. Mas voltando aí pro Duke Nuke, eu lembro que uma vez eu fui numa lojinha, eu não tinha, e eu fui numa lojinha lá no campão da Vila Crete, né, e tinha uma lan house, né, e o cara queria, o que era, 50 reais nesse cartucho, meu, 50 reais, era dinheiro pra caramba, mano, na época. Hoje não vale nada, é foda se você conseguiu 50. Mas naquela época os 50 valiam mais do que 50, valia tipo uns 150 hoje, né. Então, tipo, era muito dinheiro, mano, e nós não tinha dinheiro, né, nós era pobre, nós era catarrento, né, e o nariz tá escorrendo até hoje, né. E aí, meu, acabou que eu fui na lan house, levei uma par de cartuchos pro cara trocar, o cara não quis trocar, e eu fiquei nessa daí de querer trocar com o cara, falar, conversar, e foi, 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 acabou que não foi, foi nada, né. Acabou que, um tempo depois, eu consegui com um amigo do amigo do amigo meu, que falou que ia pegar, que ia trazer, que ia bater um rolo com o cara lá. O cara, ó, o meu amigo, ele tinha um amigo que o amigo dele tinha. E aí, tipo, o amigo dele passou pro cara, que passou pra esse cara, e esse cara passou pra mim. Olha como é que o bagulho vem num telefone sem filma. E, tipo assim, é, tipo assim, eu falei que eu queria, o outro falou que o cara lá que, que, eu falei pro cara que eu queria, o cara falou pro outro que tinha um cara que queria, e esse cara falou que tem um amigo do cara, do cara que queria. Então, somos quatro pessoas. Aí, o negócio chegou até a mim, mano. Um fez o rolo com o outro, e o outro fez o rolo com um, e o um fez o rolo comigo, mano. Então, foi um negócio assim, que, tipo assim, tipo assim, nós, tipo assim, é, numa ponta dessa, tipo assim, eu tô aqui na cidade, os caras tá lá no final da cidade. Então, a gente fez um telefone sem fio, e acabou que deu certo, foi uma negociação inédita, né? E eu vou até passar um recadinho básico pra vocês, que eu já até deixei aqui, ó. Já no próximo vídeo do colecionador, agora vai, mano! Já no próximo vídeo do colecionador, eu vou tá abrindo o controle Imaginer ProPad contra o do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo aqui. Bom, sem mais delongas, né? Vamos deixar aqui, é, depois desse telefone sem fio, essa negociação insana, né? Eu acabei conseguindo esse jogo, e cara, como foi tenso passar a quarta tela desse jogo, é a do espaço, mano. A quarta tela, mano, é pior que o jogo inteiro, mano. E você salvar esse jogo no Hardest, é uma dificuldade imensa, né? Então, comenta aí o que vocês acharam sobre esse jogo, se vocês gostaram desse jogo aqui. E se o port da Tectoy, que a Tectoy fez um port, esse jogo aqui é o último jogo lançado pra Mega Drive, em 97. Depois disso vem Show do Milhão, depois vem Pier Solar, depois vem Paprio, né? Então, é, tá aí um jogo que com certeza valeu muito a pena, né? É Duke Nuke 3D do Mega Drive, né? Então, fica aí minhas considerações pra esse jogo aí. Mega Drive, o passado é agora! Vai ter a contenção! Duke Nuke 3D do Mega Drive é bom, vai! Uuuuh! Ô, 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 parou, parou, parou. Vou mostrar aí pra galera a coleção aqui ainda, ainda estamos em organização, né? A cada vídeo não para, temos vários itens novos chegando ali. E ainda tem história pra vários jogos aqui, que eu tenho que contar aqui ainda. E emoções fortes, vamos sentir, né? Simplesmente, cara, foi fantástico. Uma negociação de quatro pessoas que não se conheciam, né? Na verdade, eu não conhecia as outras duas. E acabou que deu certo, eu não esperava por isso. E eu consegui pegar, eu não me lembro que cartuchos que eu dei. Na época eu tinha vários cartuchos, por quê? A minha meta na época era dar um cartucho, eu dava um cartucho bom, pegava dois ruins. Eu dava um ruim, pegava dois ruins. Eu dava um mais ou menos, pegava dois ruins. E aí depois de um certo tempo eu saí trocando três, quatro ruins, cinco ruins por um bom. E aí eu fui me arguendo, né? E hoje olha o tamanho da coleção. Não sei se essa estratégia funciona pra vocês, mas pra mim a coleção hoje tá grande. E essa é uma das histórias aí, né? Que eu tenho pra relatar pra vocês aí. Tuk Nuk 3D do Mega Drive. O passado é agora!